A Câmara de Dirigentes Logistas de Teresina lança hoje a programação de Natal com a campanha Natal de Luz e Prêmios. O nosso repórter Rony Oliveira traz mais detalhes. Então, Bia, cada dia que passa a gente está se aproximando aí do Natal, mas esse período festivo já começou aqui em Teresina, inclusive. Já tem campanhas que estão sendo realizadas aí em prol dessa data tão especial que é o Natal. E, inclusive, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a campanha do CDL, que é a campanha Natal de Luz e Prêmios. E quem vai explicar para a gente um pouquinho mais sobre isso é o presidente lá do CDL, que é o Evandro Cosme, que está aqui ao meu lado. Boa noite, presidente. Seja bem-vindo ao Conversa Franca. A gente quer entender um pouquinho qual o grande objetivo dessa campanha Natal de Luz e Prêmios que o CDL está promovendo. Como é que funciona essa campanha? O CDL é a Câmara de Dirigentes Logistas. Então, ligado a todo mundo, todo o universo do varejo está ligado ao nosso CDL. E nós fazemos o Natal já há alguns anos, algumas versões. E, nesse ano, com upgrade. Então, estamos trazendo um carro elétrico para ser sorteado como prêmio principal. Mas o que nós queremos e o que a gente consegue é a motivação do lojista, a decoração das suas lojas, a preparação para o Natal, a qualificação dos seus estoques para poder atender essa demanda que existe, que é acrescida também do 13º salário, que faz com que energize os bolsos e as vontades sejam realizadas. Então, a gente faz essa campanha com grandes parcerias. O clima de Natal já se estabelece em todo o comércio. A gente já vê movimento nas lojas por conta do Natal, das antecipações de compra. Mas, realmente, é a partir de agora que o Natal vai começar a esquentar. Começou com a primeira parcela do 13º e aí vem a perspectiva da segunda parcela. Então, tudo isso é motivo para a gente festejar, ver as lojas iluminadas, decoradas, convidando os lojistas para apoderar-se dessa marca do Natal de prêmios e luz, porque, como em outras versões, aconteceu, o lojista disse, olha, compre minha loja e concorra a um carro, não sei o quê, nós estamos na campanha. Então, pessoas que, às vezes, estão nos bairros ou não foram contactados por nós, mas que se apresentem, que se apoderem dessa campanha. Presidente, e essa campanha, ela vai trazer esses prêmios para quem está participando dela? Ela vai estar valendo até quando? Ela vai valer até o dia 25, né? Então, nós estaremos com ela, que é o período, realmente, do Natal, né? Mas, desde o dia, ela vai até o dia 30. Nós vamos começar ela agora no dia 15, dia 16, nós estamos começando ela, tá certo? Com uma solenidade para os lojistas. As respostas que nós estamos tendo esse ano são muito boas, muito boas mesmo. E todo lojista que participar vai achar que fez um grande negócio e vai obter um grande Natal. Presidente, muito obrigado por conversar com a gente, explicar um pouquinho sobre essa campanha, né? Que tem esse objetivo tão bacana e vai trazer essa premiação para quem estiver participando. Então, lembrando que vai até o final do mês, essa é a campanha, mas já está aí, né? Em vigor essa preparação toda para o período de Natal, que, de fato, já começou aqui em Teresina. Ainda no finalzinho do mês de novembro, mas agora em dezembro está bem mais intenso. Então, são essas informações, Bia. A gente fica acompanhando toda essa programação e, depois, a gente vai trazer também aí, né? Futuramente, o resultado de quem é que está levando essa premiação para casa. Então, são essas informações. Bia, eu volto contigo. Obrigada, Rony. A gente fica na torcida, então, pelo sorteio.